Atenção, o vídeo que você vai ver agora, como eu avisei no episódio anterior de Legend of Zelda, é um vídeo em que o áudio, ou seja, a minha voz foi corrompida, tá? Eu fiz um questionário, o pessoal disse que era pra postar o vídeo, mesmo tendo só o gameplay e o som do jogo, então eu estou postando. Então, por favor, galera, não vai nos comentários, ai, cadê a voz? Ai, por que não falou? Ai, o vídeo tá bugado, porque não tá, beleza? Esse aí é um vídeo extra, não tem muitas coisas diferentes neles, ela não tem coisas essenciais pra história, mas o pessoal pediu, eu tô postando. Então, dito isso, aproveite aí e curta como quiser, hoje ainda tem um vídeo normalzinho de Zelda, tá bom? Com voz legalzão. Beijinho, até mais! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Eu acho que é um pouco mais difícil de se encontrar. Mas eu acho que é um pouco mais difícil. Tira a volta. Ah, é mais um abraço. A verão é isso, eu não quero mais. Mas não é. Bem, eu vou fazer uma coisa lá pra mim. Não é uma coisa estranha. Não é uma coisa estranha. Agora eu vou jogar um jogo. É uma coisa estranha. É uma coisa estranha. Você pode ir para o jogo. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.